Salve, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Paródia, O Passado de Dois Loucos, completo. Lá do Voice Makers, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo aqui foi patrocinado lá na roxinha, tá bom? Vamos ver esse vídeo aqui, é sobre Jujutsu Kaisen, então assim, eu meio que não estou tão ligado assim. Até porque eu não acompanhei o anime num todo, acho que eu só vi a primeira temporada, se eu não tô enganado. Então, bom, provavelmente o que eu vou ver aqui vai ser spoiler, mas não tem problema. Vamos ver com vocês aqui, pra ver, junto com vocês aqui, também vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reventa, apoiados da Black Shark, estou aqui, beijo, beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai dar ar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro! Depois do vídeo, tá? Valeu! Alexandre Mária! Fala, rapaziada, meu primeiro stand-up! E o dia que você tiver a experiência da turbina do helicóptero Darpani, e você estiver dentro, aí você vai ver. Eu já tive, e fiquei mais normal com o piloto. Gente, eu acho que o aquecimento global tá demorando demais, viu? Botaram quanto tempo no micro-ondas, fala Joss aí. Vai, moto, quiseram! Ei, Maria, não, a moto não é a B, a gigante. Olha, tudo começou a dar errado quando o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, viu? Pô, velho, meu carro quebrou, bicho. A peça que eu preciso só vende no Egito. Aquela lá, pô, o Faraóis. Mano, fala sério, quando foi que a gente normalizou pagar 50 conto no hambúrguer, velho? Rapaz, eu e a dona já tava bem íntimos nos papos, né? Desenvolvendo lá, rapaz. Senti que era o momento e taquei um beijão nela. Acredita que ela mandou eu sair do consultório psiquiátrico? Você é só de esquerda ou de direita? Mano, eu sou disléxico, capaz de andar pra trás, se ligando com o loco do pai. Se eu chamar o pau-pau pra lutar, só pra formar, assim, um 10 milhão em cima dos trouxos. Que que seja, vou enricar pra apanhar, bom demais. Véi, eu terminei com um gojô. Acho que vou na Maria Braga chorar. Mano, esse negócio de homofobismo é correr de fresco, velho. Frescura é coisa de viado. Olha, antes eu achava ser feiticeiro... Mano... Caralho, né, menino? Aí, na moral, eu sou muito corajoso, mano, na moral, né? Um jujutsu, legal. Mas defensor de macaco é o Ibama. Não, velho, o quê? Legal. Mas defensor de macaco... Que que? Depois ele enviando... Olha, antes eu achava ser feiticeiro um jujutsu, legal. Mas defensor de macaco é o Ibama. Não entendi essa. Ei, gojô, tu sabe que eu era o maior pegador de bola do meu bairro, né? Sai fora, tu ficava em casa jogando playstation, que eu sei. Mas era jogo de basquete, olha lá. Errou! Rapaz, foi tão ruim que parece até energia amaldiçoada. Como é que você sai essa bola? Bota a culpa na coitada da tua mãe, não. Vai, tenta de novo. Se eu acertar agora, tu vai raspar o cabelo. Fechado. Vai errar mesmo? Nem vou olhar, porque é ruim como tu é. Nem vai ter acertado. Ih, rapaz... Tu errou de novo, né? Diz que errou. Acertei. Raspa. Vamos fazer o seguinte. Se eu acertar, tu raspa. E ainda é valendo o teu PS5. Ó, já vou avisando que quero o Me Aranha 2 junto, hein? Valendo então agora a tua coleção de óculos da Chili Beans. Valendo então o teu Air Jordan pirataço. Valendo então o teu iPhone. Valendo então o número da tua mãe. Valendo então o número do teu pai. Oxi. Meu pai morreu, pô. Foda-se, eu quero o número dele mesmo assim. Carai, valendo então o cozinho. Valendo então uma mamada. Ó que eu mamo mesmo, hein? Deixa eu ficar aqui. Não sei se percebeu, Saturo, mas a competição entrou pra outro nível. O que perder vai ter que entregar tudo isso e está ficando cada vez mais perigoso. É perigoso emboscar com o celular na parada de ônibus. Continua aí, vai. Valendo o RTX 4090. Valendo sua conta da Epic com as skins do Fortnite. Valendo tu tem que pagar a conta de luz lá em casa. E olha que eu só tomo banho quente. Mas o chuveiro elétrico é o que mais gasta, seu filho da puta. Valendo nós dois matar todos os humanos nessa porra. Como é que é os papos? Ô, louco. Ê, pão de Zé Ruela. Estão achando que estão nas finais do Google Game contra os McDonald's, né? Ora, parou o basquete. Se quiser pegar em bola, tem que ser nas minhas. Eu fico com a esquerda. Eu à direita. Ixi, olha os caras, mano. Se alongando pra pegar nas bolas. Sou profissionais, né? E você já sabe qual é a missão que eu vou mandar, né? Sim, eu li a mensagem no grupo do Zap. Tem um grupo? Tem um grupo do Zap sem mim? Três anos de segredo destruído em três segundos. Ó, mano. O mestre Tekken tá precisando de um hospedeiro. Tekken? Jogo? Gosto do Zé. Também gosto, ó. Eu jogo de Jim. Eu de Catarina. Só pra manjar o corpite. E tu, diretor? Ah, mas eu jogo de... É mesmo, mudando de assunto do nada. Você que falou de Tekken 7? Falei Tekken, miséria. Tekken. Ah, esse aí eu nunca joguei, não. Ih, jogo o quê, filho de rapariga? Tá com o vídeo cheio de C, bé? Tô, mano. Desde que visitei a G. A gigantesca cabeça da minha pomba, né? Eu lembro, Otaro. Merda! Essa foi previsível demais. Sim, vamos lá. O mestre Tekken tá precisando... O mestre Tekken tá precisando de um hospedeiro novo. Manda ele buscar. Ele não pode, meu filho. Ele já tá em outra forma espectral. Já foi de viagem na Monez. Tá de beleza na represa e tranquilo no chouriço. Ah, então ele tá suave na nave. Não, nada a ver isso aí, não. Passou o limite, passou o limite. Uxi. Ele tá dando um tapa na pantera? É não, bicho burro. Ele é as barreiras de tudo aqui, mano. Ele é as paredes que protegem esses bagulhos de tudo aqui. Essas paredes que vocês estão vendo aí. Que paredes que eu não tô vendo? Porque é invisível. E como eu vou ver? Um zói. Ai, que saco, véi. Um minuto de conversa e não andamos nem um minuto de roteiro da missão. Ó, resumindo, ó. Pega a Kenga, protege a Kenga, traz a Kenga pra cá e deixa a Kenga ser um mestre Tekken. Tekken? Sou meio catarina, gostosa. É o Mendy. Ah, eu sou o... Aí, é de novo. É isso aqui, ó. Minha missão tá escrito bem certinho aqui. Fotos da minha metralada, gostosa sem roupa. Que porra é essa? Ah, eu achei que era uma pesquisa profissional pro futuro, mas não tava ainda. Eu tava pesquisando no ouro de ser um animal. É que eu tava querendo fazer uma planilha. Sei. Ei, Guedes, tu gosta de coca? Não todo dia, nariz fica coçando. Tô falando da Coca-Cola, pô. Ah, tá. Não todo dia, nariz fica coçando. Ah, compreensível, meu mano. Mas é só aqui, Gojo. Eu andando igual o meu hídro, tô Flamengo. Na minha terra, isso aí é chamado de escoliose. Aí, não desliga não, porque tu sabe que eu sou claustrofóbico, porra. Homofóbico em tamanho 2024? Um ano desviado? Não, não. Eu não sou homofóbico, não. Seria mais humanofóbico mesmo. Não gosto de ninguém, não. Ai, eu sou antissocial. Não gosto de gente. Ih, vai chover. Vou desligar. Não desliga, não. Vou desligar. Eu sou claustrofóbico. Desligado. Chegou, foda-se. Não preciso mais de você, não. Que grosso. Gosta assim, hein? Danado. Olha, Satoru, acho que você devia ser menos comediante. No dia desse, você vai contar uma piada errada na hora errada e vai tudo pro caralho. Rapaz, as piadas são até de boa. Só não podem achar meu discórdio. Mas, mano, tem que ter cuidado com essas piadas, né? Tu sabe que brasileiro tem mais raiva de comediante do que de político. Se continuar com essas piadas aí, o STF vai te achar e acabar te censurando. Mano. Mentiu, mentiu. Ai, meu Deus! Se tiver morrido, digita 1. Se tiver à beira da morte, digita 2. Se viveu, fala 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 pratos de trigos para 3 pratos de trigos para 3 pratos de trigos para... Oh, caralho! Que difícil. Poxa, parece que o Gueto morreu. Não falou o código ainda. 3 pratos de trigos para 3 tigres tristes. Ah! É, morreu. Uma tristeza. Infelizmente, vou ter que estar aí recebendo por 2. Caraca, você é muito ruim, meu. Como é que é? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Ah, consegui. O maluco é brabo. Por que ele não gostou ainda ali, velho? Ué, tu tá vivo? É a menina que a gente tem que salvar. Oh, caralho! Tu só me fala agora? Tava esperando a confirmação que tu tava vivo. Não falou o código. Ai! Cara, saiu vivo, mas se jogou. Faltou só tocar a invanescência. Quê, Gring! Aí, figurante da Maria de One Piece, volta pro teu anime, pô. Tá no anime errado, desgraça. Quê? Hã? Quem é você? Quem sou eu? É! Gueto! Ah! E você? Meu nome é Henrique! Hein? Henrique! Ah, tá! Você é humano normal? Sou! Então vai se fuder, macaco! Esse teu homofobismo tá sem graça já, viu? Mano! Tô vacilando esses espirituais do clube da voz de zoe! Ué! Pô, tu falou o maior ataque foda. Fiquei até com pena que ele nem relou em mim. Mas tu é apelão mesmo, viu? É esse escudinho aí de hack, né? Ah, tá no jogo é pra usar. O cara deu o cu virado pra lua. Nasceu de sunga, foi? É que você já sabe o que acontece quando entra na roca. O quê? O índio mete a piroca. Já começou o ralo e rola. É por isso que precisamos de um profissional. Quê, mano? O profissional aqui é tu. Ah, tu que é o foda. Meu irmão, tu que é o cara do dinheiro. Eu só faço bruto, feio, tá ligado? Mas sem tu não tem jogo. Tu que é o bicho. Uma águia imparável. Nossa, se eu sou uma águia, tu é um leão, meu campeão. Uma fera indomável. Não, não. O não é o caralho. Aceita que tu é foda. Aceito nada. Mas e o trampo? Tu pode aceitar? Rapaz, tu tá aí pedindo. Aqui tu não pede não, meu rei. Tu manda. Você quer que eu mate quantos? Todo mundo? Não, mãe. Só a menina mesmo. Ah, só? Se quiser eu mato a escola toda, meu parceiro. Você que é meu mestre, rapaz. Não, mãe. Tá de boa. Eu agradeço aí, viu? Suave, então. Mas qualquer coisa... Não, não. De boa. Você quer um açaí depois? Quero não. Porque aqui eu tô só pra te servir, meu mestre. Mas que puxa ação de saco do caralho. Esse cara quer fazer eu pagar mais. Eu só mantei assim que ele vai pagar mais. Aí, você quer um chá? Chá de quê? De pica, de pica com buceta. Quer ou não quer, porra? Quero não. Quero é que tu me tire daqui. O que tu pegava? Bolsonaro Arrequina ou Luley Girl? Quê? Tio, tem jogo no seu celular, tio? Dá um celular pra jogar, tio. Está descarregado. É a maldição das crianças remelentas. Vai ter que aguentar elas nos teus ouvidos. Instala, frifaria, aí pra mim, tio. Rapaz, eu perdi no dominó, no truco, no jogo do bicho. O tigrinho perdi até o que não era meu. Não é possível que eu perca nos barquinhos também. E aí, Toti? Pensou lá no negócio? Meu patrão, tudo que eu penso é em como tu se veste bem, viu? Esse terninho marrom aí, vibe pick blinders, nossa, é muito estilo. Eu quero que você pense no gojô. Que cê tem que dar linha na pipa do caba, macetar o cara, cortar o gato dele, meter o Johnson, o Johnson, tá ligado? Tá, Toti, fala a real. Tu quer ganhar mais grana, né? É por isso que eu bavação de ovo. Um homem não pode respeitar mais seu remediador assim que já é segundo as intenções? É que a gente não é nem amigo e tu vem de conversinha. Tudo bem, eu vou falar a verdade. Fala, louco. É o teu bigodinho de cria. É um charme do caramba. Se eu fosse mulher, eu dava. Ah, papo, porra. Fala aí logo. A gente já fechou o quentão. Quanto mais tu quer, seu bandido puxa-chaco do caralho? Quanto eu quero a mais? Nossa, que coisa feia. O mundo tá perdido achando que tudo é dinheiro, gente. Quero 30 anos de academia paga e marmita fit toda semana. Porra, isso vai dar caro pra caralho. Fazer o quê? Eu tô em book, hein? Mole não, que o ser humano tem proteína também. Foda. Vou ter que ligar pro dono da Smart Fit. Smart Fit não! Falei pra tu, Gueto, que eu tinha namorada aqui, ó. Eu trouxe até aqui pra te provar. Mas não acorda ela não. Tá tão bonitinha. Chega, tá babando, ó lá. Bom dia, mozão. Me conta! Que papo de namorada, eu sou homem, meu nome é Gabriel, porra! Eu só tava fazendo cosplay, o cara me vê no Anime Friends e se apaixona! Bem que quando eu te peguei no colo eu senti o peso da ferramenta. É real mesmo ou é a zoeira da dublagem aqui? Mano. Ô, Maga. Você não faz o nosso tipo, a gente é viada. Porra, mas como isso ajuda? Ah, a gente não fica com um toque, tá? Só macho peludo, vai. Ah, agora entendi. Boa, caralho. É isso aí, vai. Só gosto de ursão. Vocês até que convencem que são viado mesmo. Mas, ó, não vou me perder tempo. Eu tô pronta pra ser o hospedeiro do Mestre Tengen. Jogo, cara. É o meu destino. Pra mim é uma parada foda. É tipo achar um piece. É tipo ser Hokage. É tipo ser o rei dos magos, tá me entendendo? Ih, é HQ de colisão? Animação do Vice Makers? É, lançaram agora. Se liga só no desenho foda. Parece até que foi eu que fiz. Já lançou? Ok, então, pizza calabresa. Isso, calabresa. Dá promoção de 50 conto que vem com o refri junto. Certo. Promoção, refri. Com ou sem cebola? Sem cebola. Certo, com cebola. E o refri é qual? Não, pera aí! É sem cebola. Sim, refrigerante qual vai ser? Temos Pepsi, Fanta. Pera, porra! Você botou aí o que eu falei? Aham, botei. Pizza com cebola. Mas eu preciso saber do refrigerante. É sem cebola, porra! Complica a porra da cebola! Ele quer mais cebola! Você não sabe pedir uma pizza, velho. O que ele consegue pegar a gente ainda? Ô, Sofia da p***. Eu quero mais pizza, não. Vai lá, vai lá. Faz pizza lá com cebola, lá. Vai lá. Quero mais, não. E filha no c***, tô fudido também, né? Gente, sobre o Gabriel, o menine que é a missão. É triste, né? É, ele tem que ser o receptáculo do cara. Ele já é um meninix de poucos amigos. Um meninix que não teve família. E agora é isso? Uma menitrix ter que passar por isso é ruim demais, não? Desistiu da pizza? É, vamos comer o kiwi lá na esquina mesmo. Isso é até mais barato. Ai, deu uma câmera aqui no pau. Se liga, Gojo. Eu não tô pra brincadeira. Eu queria muito uma pizza de calabresa. Só posso te dar a calabresa, mano. Cara, sai da quinta série, mas a quinta série não sai do cara, velho. E ligando já? Eu não sabia que a gente tinha essa intimidade, não. Deixa eu até salvar teu número aqui como picudo da Bahia. Porque eu tô ligado que tua pica é dó. Ode, quando você vai fazer o serviço? Parece que tá só comendo e enchendo o c*** de cachaça. Tô comendo só um negocinho aqui, ó. Então, lembra que os caras querem elo morto até... Elo. Até dia 20. E é bom você se apressar, porque eu gosto... Caralho! Tá gostoso esse negócio aí? Quer que eu leve um prati? Traz aí, traz aí. A menina tá correndo risco, mas não quer faltar aula. Malditos humanos pobres que precisam estudar pra passar e vestibular. Ô criatura, por acaso não viu a placa de que tá molhada aqui não, é porra? O faxineiro da escola. Um dos mais poderosos feiticeiros do Jutsu. Eu passei a tarde toda passando pano nesse cão. Apagando os texinhos de pica na cadeira. Limpando o número de maria bocoteira no banheiro. E tu já sujou tudo. Olha o tamanho dessa mancha. Meu filho pisou em quem? Enfiou o pé no cu do velho e foi? Ai ai. Tá até saindo moratão de preto. Ô cebondeira real. Não posso subestimar o faxineiro. Seu Dermole vai ser dois ataques de água sanitária, três de detergente e ainda vou ser tosado. Seu Dermole vou dar dois ataques de água sanitária, três de detergente e ainda vou tosar ele. Ce achou que o Tapuru era grande? É porque você não viu meu minhocão. João Guilherme, meu filho. Há quanto tempo. Coisa mais fofa. Saudade de você, meu filho. Todo esse momento é irrelevante, pois se passa apenas na sua mente. Ô louco. É dando trazer um momento de conforto enquanto você está em uma crise, por ter perdido a esperança em uma batalha. O que dissete, João Guilherme? Oh, quem diria que eu teria motivo pra bater em velho? Pra que gritar? Isso é por todas as vagas de idoso que me fizeram procurar estacionamentos na puta que pariu. Você corre devagar assim mesmo, ou é o sapato? É o desconto. É a primeira vez que eu corro em três... Caraca, mas a cidade já me fez perder as contas. De quantas vezes eu perdi tempo, mano, procurando vaga por causa justamente de vaga de idoso, mano. Vamos! Ando igual a tartaruga. Peraí que eu já aguento. Você puxou da minha calcinha! Quero usar calcinha até pro cosplay. Tá empenhado no cosplay mesmo, né? Segura a calcinha! Ô, Gojô, só lamos aqui um doido. Ele falou que te cercaram. Virou o narrador, é. Eu tô vendo aqui, pô. Dois, três, quatro... Tudo igual? Não sabe o que é engraçado no Fortnite, é? Ô, é do passe. Relaxa. É só um squad contra mim. Se fosse dois, aí seria mais difícil. Foi o que ela disse. Mas daqui eu fiz mais quatro. Ouvi dizer que tu é hackeado pra caralho. Cadê? Mostrei, meu chapa. É nada. É só barra Gravity Falls, barra Push True, barra NPC Sacola de Pão 2, Whip Sacola de Pão 3. Esse eu não conheço o mal é que da história. O cara usou o comando na nossa frente. Hackeou o mundo. Cadê o ADM pra mania esse cara? Vou mandar todo mundo pro lote. Eu consigo! Cadê? Deixa eu ver. Eu também quero. Espera aí, aquele aí é um... Pinto. As melhores tem, né? A gente nem conseguiu encostar nele. Mas que hitbox fodido é essa? Deixa eu explicar o meu hack. Eu mantenho a pele bem cuidada e hidratada todo dia. Assim que eu acordo, eu passo sabonete para peles sensíveis. Deixa eu agir por dez minutinhos. Depois, um creme hidratante para pele e rosto. É isso que dá o brilho azulado. Por último, o protetor solar no corpo inteiro. Sem esquecer nenhuma parte. Até nas bolas. Mas você não vai entender. Você não pode fazer um skincare desse porque você é pobre e fundido. Então não tem dinheiro pra se cuidar. O quê? Você é tão pobre que escova o dente com sabonete. E é o mesmo sabonete que você usa pra lavar o rosto, os pratos de comida, o animal, o cabelo. A verdade é que o skincare só é pra quem é rico. E eu sou tão rico que eu posso pegar esse óculos aqui de cinco pau e tacar ele no chão. Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou um idiota, né? Ai, ai, ai. Não tem nem máscara. A sua máscara é a porra do saco de pão. Pobre, pobre. Eu venho aqui pra lutar e ainda sou humilhado. Toitado. É tão pobre que nem vai ter dinheiro pra terapia. Vou ajudar ele. Me deixe em paz e eu já entendi meu lugar na classe social. Será que entendeu, mano? Talvez tu ache que tu é classe baixa. Mas na verdade, é classe bosta. Nossa. Classe bosta. Aqui, pobre. Vinte contas pra tu comprar um PF pra almoçar. Filha da... Gente, sequestraram a empregada e querem trocar pelo menine. Caraca, a casa vai ficar um nojo. Mas fazer o quê? Não vale a pena salvar ela. Ela é pobre. Pobre. Não, é que ela era minha única amiga e... Ué, ela era tão pobre que aposto que o nome dela era... Rosiclade, né? Minha esperadeira! Era ou não era? Era. Sabia! E aí, o que você acha, Gueto? Rapaz, vamos pra praia primeiro, né? Pra paz igual as ideias. Olha, olha! Usou a proxa. Só mexi um pouquinho. Rapaz, Gabriel de biquíni. Tô começando a desconfiar que não é só cosplay não, hein? Será que ele é? Toma! Satoru, ainda são três da tarde e numa segunda. Trabalhar, meu filho? Pô, mano, pedi uma caipiroca. Vamos esperar um pouquinho. Satoru, agora tô... Qual é, rapaz? Falando sério. Tá se engraçando demais com o Gabriel, rapaz. Tô achando que tu tá... Ai, ai, ai. Não entendi, não. Sexta. Amiguinho, tô começando a achar que tu tá com ciúme. Se quiser um trizal, fale comigo, rapaz. Deixe de onda. Você sabe que eu sou monogâmico, Satoru. E eu sou monogâmico. É, e eu achei que eu era humano. Foda certas coisas. Ai, Maria, você subiu dois degraus e já tá cansado? Não era tu que fazias tal da academia? Eu só vou pra tirar foto e dizer que tá pago. E ó que eu já fiz isso, ó. Calça leg ainda. Como é, gay, tu? Mas aí, Satoru, tu tá dando mole aí, hein? Certeza que andar com celular nesse bairro é de boa? Amigo, eu moro aqui há dez anos. E em dez anos nunca me assaltaram. Caralho, nem pediram o celular. Passa o celular, senão eu te dou uma facada. Ele vai te esfaquear, Satoru. Passa o celular logo. É, antes. É uma de putaria, né? Grande Satoru Gojo. Daqui de trás não é tão grande o sinal, hein? Isso aqui você não viu aqui na frente. Deixa eu te falar uma coisa, meu brother. Eu tô esperando esse momento. Há oito anos e trinta e quatro dias. Tudo começou no inverno, lá no Piauí, quando tava nevando. Até aí tudo normal. Eu te vi lá, cheio de onda, quis ser simpático, te dei um oi com o olhar. Que a brother sabe. E o que tu fez? Subiu o dedinho do meio pra mim. Me senti traído. Nunca mais fui educado depois desse dia. E aí eu pensei, quando esse moleque tiver dezoito, eu vou dar uma facada nele. Feliz aniversário, Satoru! Isso que quer, ativar! Tapuru, eu escolhi você! Satoru, você tá bem? Relaxa, mano. Só tive uma hemorragia interna. É quando a gente sangra por dentro. Então tá tudo bem, porque é onde o sangue tem que ficar. Mas tá um buraco no teu peito. Tudo bem. Antes dele me esfaquear, eu desloquei o coração quatro milímetros pra direita. Então a faca só riscou na válvula de escape. Como assim, doido? Foi o roteiro, porra! Vai a gente embora daqui, que achando ou não? Vamos, Gabriel! E empregada monkey! Olha o corte perfeito. Que a coxa, sobrecoxa ou lombinho? Mas, bicho, tu só veio só porque eu te dei cotoco mesmo? Não, eu quero dar um headshot do Gabriel. Mas já cancelaram a recompensa por ele, pô. Foi porque eu pedi pra cancelarem. Eu vou matar mesmo. Me adiantei. Mas se cancelaram, não vale mais nada. Já te mandaram o dinheiro, pelo menos. É burro, é? Não pensei direito, foi um erro de carro. Ô, bicho burro, não vou transferir um centavo. Vou até apagar o pix dele aqui. Mas agora eu vou continuar só pelo cotoco mesmo. Então toma outro, filho da puta! Não vou levar outro cotoco. Tô de costas, nem vi. Que desgraçado. Era só mais um cotoco, ele morreria. Ninguém sobrevive a dois cotocos seguidos. Esse aqui é o facão do Tiringa. Agora você tá fudido. Olha o baguado! O que porra ele tá fazendo? Que isso, vem afobado não. Vem tranquilo, pô. É verdade, foi moleque. Nunca grite antes de atacar. Ataque quando for gritar. Tira, pente! Só vai na porrada porque não se garante no poderzinho, né? Ele só fica pulando de um lado pro outro. E se eu passar minha bola em tudo que é lugar? Será que ele vai pular ainda? Bola direita do meu saco, azulzona! Mostrando o testículo lá! Passei meu ovo em tudo. Cadê? Vai lá. Quica aí em tudo que é lugar. Se quicar, é que ele? Caralho, isso aí é tudo porque eu tô fedendo? Mas eu tomei banho mês passado. Cadê o cara? Ele deve estar escondido. Mas ele tem que ser pequeno pra caralho pra se esconder atrás de um besouro desse aí. Eu tava atrás de outro besouro, otário. Você nem viu. E agora, eu vou te cortar bem devagar. Devagarinho. Ah não, mas tem um escudo. Foda-se. Fui, pegou. Não, querido. Tira, tira que eu vou cagar. Calma que eu vou cagar. Tira, tira, tira. Tira. Calma aí, pô. Tu tá se cortando tudo. Acabou com o meu pescoço. Mas enquanto eu tiver as minhas pernas, eu vou ter uma base firme. Mas eu ainda tenho a minha mão. Então eu posso ter um pouco de sensibilidade. Não vai ter não. Tudo bem. Eu ainda tenho a minha cabeça pra ter imaginação. Vai nem imaginar mais. Matei. Isso. Faltou pro lódio. Esse aí não levanta mais não. O usuário chega tá, ó, duro. Se sair vivo disso, mas sair vai ser um roteiro. Mas um roteiro ensafado, hein? Enfim. Os outros três devem estar desesperados. Vocês vão querer comer alguma coisa depois daqui? Um japa? Que tal? Quer dizer, só empregada, né? Porque o Gabriel já foi de base. Gabriel vai com Deus. Agora você não será mais Elo, Elux, Lux, Hilux. Você vai ser outra coisa. Seu pronome agora só será Tengue. Adeus, empregada. Nunca vou esquecer daquele dia que eu te pedi pra limpar o meu PC. E tudo é com ele na máquina de lavar. Agora eu só pra passar um pano no gabinete, sua burra. Ah, que bom que eu não vou morrer aqui. Olha só, você entra no meio ali, ó. E morre, beleza? Eu já vou embora, você se vira aí, viu? Calma, calma. Eu não tenho ideia. Agora eu quero viver. Eu não quero virar mestre Tengue. Eu nunca bem gostei de Tengue. Eu não tenho muita culpa. Você fez a gente vir até aqui. Paguei duas passagens de ônibus. Metrô, naquela porra de linha azul cheia de gente suada. Ainda paguei um bauru pra tu. E agora quer desistir? Quero. Dá tempo ainda. Tá, me passa o pix da passagem do bauru que tamo de boa. Ah, tá bom. Eu só tenho dois e cinquenta no Nubank. Espero que dê. Isso daí eu vi no outro vídeo. Foi de base. Ih, rapaz. Ih, morreu. Olha, de longe. Chegar subiu a conquista aqui. Deu headshot a cinquenta metros usando uma pistola. Que que você tá fazendo aqui? Ficou sabendo, não? Tu é o último vivo do squad. Tem que jogar bem agora, hein? Tá todo mundo te delando. O Gojo morreu? Foi mais fácil. E a empregada? Essa aí eu suei pra matar. Mentira. E a outra aí? Tava fazendo emojis no meio da partida. Emojis de choro. Carai, se o Gojo morreu, então o autor é fodido. Vou ter que apelar. Não tem o dragão branco de olhos azuis. Então vai o dragão branco de zai amarelo mesmo. É um pouco mais fraco, mas é o que tem. Somado. Quando você usar seu melhor ataque, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando. Que desgraça. Como tá só nós dois aqui agora, eu queria te fazer perguntas sérias. Qual? Dependendo da sua resposta, eu decido se atiro pra matar ou só pra mandar pro céu. Vamos lá. Me diz o seguinte. Tu assistia mais o quê? TV Globinho ou Bom Dia e Companhia? Eita, pelo visto nós não passamos é no mesmo. Bom Dia e Companhia é muito bom, mas TV Globinho é raiz, né? Hum, mas eu quero saber se tu assistia desenho de macho ou de mulherzinho. Assistia Hot Wheels ou as Winx? Hot Wheels, claro. Já vi que tu não é macho. Macho de verdade. Assiste Clube das Winx. Poli Pocket. Três espiãs demais. Me sabe de cor. Não, não. As Winx eu não via não, mas as três espiãs demais quando passavam eu achava daorinha, tá ligado? Desenho de macho alfa, rapá. Ah, mano. Os filmes da Marvel. O universo mais foda que da Marvel. Tinha até um filme da série que... Ah, esquece tu, né, macho? É, pior que Três espiãs demais era muito foda. Pergunta final. Qual é o melhor desenho de super-herói da época? Olha, na minha opinião era Liga da Justiça Sem Limites. Falou tanta merda que eu até vomitei meu ovo esquerdo aqui, ó. É claro. Cara, não sei o que ele vai falar não, mas eu curti muito Super Choque. Liga da Justiça Sem Limites também gostava pra caraca. X-Men Evolution. E na TV Globinho quando passava Dragon Ball, Digimon, mano, passava um monte mesmo, até difícil de falar. Claro que é a menina super-poderosa, porra! Isso era pra ser óbvio! Mas qual é o ponto dessa conversa? O que você quer saber de mim? Não se conhece um homem de verdade, até saber seus desenhos favoritos. E eu tô falando de desenho cartoon, não é anime não! Anime é meu rovo! Não gosto de anime! Se eu visse um anime na minha frente, eu matava. E digo mais, esse negócio aí de anime é porta de entrada pra droga. Daqui a pouco tá assistindo o Dorama, ouvindo K-Pop, BTS. E aí vai lá e tatua o Jimmy Ninguim na nada de esquerda. Aí tua namorada vai e vê sua tatuagem e termina com você. Aí teus amigos ficam sabendo e te excluem do grupo. Não te chama mais pra sair. Tudo isso porque tu acreditou no puto do tatuador que disse que ia ficar foda. Quanta mata ser roubado. Ô, tá aí, mano? Alô? Oi, tchê! Aqui, pô! Aqui onde, pô? Aqui, pô! Tô saindo andando muito rápido! Fiquei pra trás! Puta merda! Eu falei um monte de coisa aqui, pô! Tô parado! Volta! Bem-vindo! Tô voltando! Voltei aqui pra... Pra... Pra as portas aqui com... Com o desenho de árvore. Tá aí mesmo? Tô, pô! Parado! Mais parado mesmo? Paradaço! Imóvel! Fica parado aí! Não se mexe! Beleza. Mas como eu tava dizendo, se eu visse o anime na minha frente... Ô, Margarida! Ô, clandinho, clandinho! Pra comer com o ovo! Agora eu vou descar o ovo! Foda-se! Vai parar de invocar, não? Invoca a mãe também! Só se for a tua! Toma! Faz a salva! Vai encher as garrafas, filho! Eita, igualzinho minha mãe mesmo! A senhora fez regime? Piu! 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 Ainda não é que um durex? Que fica, ó! Zero balo! Rapaz! Né que tá inteira mesmo? Profissional, né chefinha? Acho que contratou o que? Teus primos aí? Esses designers aí que cobram cinco reais a logo? Só eu tô vendo esse galo na cabeça dele Me desculpa, senhor galo, mas aqui Digo, me desculpa, senhor furuco Digo, e o Pix? Nada ainda? Rapaz, que merda é essa Agora pegar e embolar aqui Tumbalaka, tumba, tumba, cá E pronto Vou levar esse baseado, lambe as beiradas E já era Dá pra lá de baguidar Bilu teteia Oxi É, sol da porra Do nada, 50 quilômetros de temperatura Depois desse carinho Que tu me deu, fui pedir um atestado Pra tirar folga, tu acredita que só me deram Dois dias e no fim de semana ainda Carai, tu tá vivo Como é que tu descobriu? Depois que tu me empurrou a faca, tu foi embora e não checou o pulso Já cansei de falar Só morre se não tiver pulso Tem que checar Não é possível Rapaz, tu devia ter cortado a minha pica Assim, nem lutar eu ia querer mais Mesmo vivo Ia tá vivo com vontade de tá morto Eu corto agora? Ô, louco Não, calma aí, calma aí, calma aí Eu caguei nas calças! Esquivo, esquivo Bola direito Sem pelos Raspadinho Sem pelos é mais difícil de defender Ih, rapaz Ai, o cara tá parecendo as pessoas antes do Isaac Newton inventar a física Deixa eu ver se eu entendi tudo O cara tem um escudo Que nada toca nele Aí ele voa Aí também tem poderzinho que destrói tudo E outro que suga tudo Aí o cara não morre também E eu aqui Na humildade Com minha faquinha e o sonho Esse roteiro tá cada vez mais querendo que eu me foda, hein? E o cara ainda tá voando Hora de mostrar tudo que eu aprendi com o motoqueiro fantasma Com o Gratos Escorpio E com o Kai de Kung Fu Panda Desça daí, seu corno Desça daí Olha, fiquei com risco na sobrancelha de cria Nossa, esse daí passou perto Olha, se pega nas vistas Nem pegou E o que eu fiz hoje depois que renasci? Tô mobilizado, amarelo Tivei uma folha Tomei banho no rio Ah é, teu menino que morreu, né? Mas tô nem aí O céu tá laranja Olha que coisa bonita Quantas vezes você já olhou pro céu e falou Obrigado É, é tudo ponto de vista Se a desgraça acontecer Você tem que agradecer Ah, eu tenho depressão Agradeça que não tenha ansiedade Ah, fui esfaqueado Agradeça que não morreu Ah, que minha mulher me traiu Agradeça que não tava grávida Ah, que fui demitido E a culpa é de quem? Sabe, eu tô cansado desse Ah, que não sei o que, não sei o que lá Irmão Nós dá o cu, porra Eu quero mais viver onivana Não me limitar mais Vou meter o louco e foda-se É aquele ditado Se a vida te der limões Faça uma caipirinha e me dê Juntando a minha bola esquerda Com a minha bola direita Me tornei, enfim Monobola Ele usou o maior ataque dele E só pegou de raspão Melhore Só deu uma cãibra aqui de leve no braço Tá ligado? Só não sei porque eu não tô conseguindo mexer Ué, cadê? Ih, fodeu E aí, mano Já vai voltar pro lobby daqui a pouco Aproveita pra falar as últimas merda Antes de tudo Caso eu morresse Eu preparei toda uma documentação de guarda do meu filho E passei pra ti Agora a toa que vai ter que cuidar dele Mas eu não assinei nada Eu falsifiquei sua assinatura Desgraçado Nem pretendia ter filho Agora que eu ia começar a viver É isso aí Até quando eu perco Eu ganho Se toca, cara Ninguém gosta de gente boçal assim Quando o cara morre de pé Igual barba branca A galera gosta E morreu Droga Ele tem um pinto A galera tá aplaudindo Acho que ouviram que eu tô chegando Eles me amam Boa tarde, hein, Gueto E aí, seu barco com 5 horas de antecedência Pra tu se arrumar duas e se atrasar três Ela morreu? Não, tá dormindo Sério? Não Morreu Até chequei o pulso Aí, Gueto Você quer mandar todo mundo de link na bio? Mas aí vai ser crime Não vai ser crime se não tiver testemunha Eu boto até uma venda no zóio A partir de agora eu vou andar é vendado Pode matar, pô, se quiser Mas pode mesmo Mas tu quer? Não Primeiro me diga se pode Primeiro me diga se você quer Rapaz, querer Querer é forte, né? Ó, vamos fazer o seguinte Eu saio Fecho as portas E tu reflete aí Ó, o primeiro que bateu palma Foi esse aí da frente, viu? O que estou prestes a fazer Eu vou gostar E vou gostar de mais Nossa, Deus Como é? Olha isso Poxa 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 Acordar de quatro horas Comer pão com manteiga Passar roupa Pegar o busão pra chegar na estação Pra pegar o primeiro trem pra chegar perto do trabalho Trabalhar Surtar Chegar em casa Bater três punheta E dormir E o ciclo se repete Não necessariamente nessa ordem Esses dias eu refleti mais do que o cara que ficou em dúvida se comprava uma goiaba ou se pegava um ônibus E as vozes E as vozes não pararam Não aguento mais Já tô ficando Que loucura E foi isso tudo que aconteceu Foda Isso é tudo que você consegue falar pra me apoiar, pô? É que é complicado isso aí, né? Hum Mas sabe o que seria massa? O quê? Se tivesse um jeito de resolver as maldições da raiz, tá ligado? As maldições vêm dos humanos É o que a gente sabe Temos que pensar em alguma coisa aí Eu só queria saber como Tá toda aberta A gente pode matar todos os humanos É um negócio meio radical, não? Eu tava pensando mais se a gente Matar todos os humanos? Topo Corta um braço, corta uma perna Deixa sofrer um pouquinho lá Se acabando no chão Agonizando até Não, Gueto Acho que é a solução mais viável Sim, também acho Concordo, linda Matar todos os humanos, né? Mas se todos os humanos morrer... Maravilha, né? Eu tô ligada que você acha que eles são primatas, mas... E não são? Não, ia resolver? Ia Mas é muito Eren Yeager isso aí Meu herói esse aí Eren Yeager Meu cabelo tá igual dele, cê viu? Vou fazer a facção Gueto Meu Deus Brincadeira Por que que elas tão presas, hein? Rapaz, eu pedi pra ela comprar pão massa fina E ela foi lá e trouxe pão massa grossa E ainda não pegou nem a porra do troco E a outra? Ah, trocas perdido Só fica vendo esse negócio de colisão Episódio 4 Num canal do YouTube aí Aquela animação 100% brasileira Lançada no canal Voicemakers Que pode ver de graça E que tem até HQ E tão tentando aí fazer a diferença No cenário de animação no Brasil? É isso mesmo É Você conhece? Não, não, nunca vi Mas tem que não gostar não, né? É, é brasileiro Nem tem que ver essa porra aí Eu quero ver coisa de fora Coisa de gringo, meu irmão É, né? É Olha, esse negócio aí de vício em colisão A gente precisa discutir mais sério Vamos ali fora pra eu te contar um segredo? Puta, puta Síndrome de vira-lata do carai Eu não consigo mais dormir Oxi Espera aí, Gueto Seja lá o que fofocaram pra tu É tudo verdade Tu realmente cagou no micro-ondas? Sim Não, pera, isso não Quem te falou isso? O diretor É, menino Ele tá mentindo Mas tudo que falaram de mim Tirando isso É verdade Coé, Gueto Tu tá todo esquisito Não entrou no Discord faz uma semana Desativou o azulzinho no WhatsApp Botou a foto do Homem-Aranha na chuva de perfil Até me tirou do Close Friends Nós somos amigos Lembra que a gente não pegava ninguém Então decidimos ser amigos? Mas quando a gente joga junto Mesmo jogando horrível A gente joga e é feliz Mas jogamos juntos porque somos horríveis Ou somos horríveis porque jogamos juntos Mas e a academia? Nós malha junto Dois frangos Mas é da hora Mas a gente malha junto porque somos frangos Ou somos frangos porque malhamos juntos E quando nós vamos na casa um do outro Você até brincou que queria pegar minha mãe Mas como a gente é amigo Você não faria isso Mas eu não pego sua mãe porque somos amigos? Ou somos amigos porque não pego sua mãe? A gente estudou junto Até colávamos pra passar de ano Porque a gente é burro Mas colávamos porque a gente era burro? Ou a gente era burro porque colávamos? E aquela vez que a gente pensou em beijar na boca Só pra testar A gente não beijou porque a gente não é viado Somos brother Mas não somos viados porque somos brothers? Ou somos brother porque não somos viados? Pronto E aquela vez na suruba que a camisinha furou E você precisou da minha ajuda Mas você prefere um furo na camisinha? Ou uma camisinha no seu furo? Tá, cansei Pode me tirar do serve do mine Não somos mais amigos Vou te matar Mas você quer me matar porque não somos mais amigos? Ou não somos mais amigos e por isso você quer me matar? Reflita um pouco Melhore Desgraçado Construir um triplex na minha cabeça Perceba a inteligência Ei menino O Gueto cagou do micro-ondas e tu não matou ele? Vai se fuder doido O Gueto disse que era mentira isso aí Com quem foi que cagou do micro-ondas? Sei lá Todo mundo que eu conheci morreu Chore não Homem só chora no final de Velozes Furiosos Quando toca o E nasceu a gang De boa Eu só choro no banho Porque daí dá pra esconder as lágrimas Ei mijo Por que tu me vira logo professor agora? Hum O salário é bom? Rapaz Essa é a LT né Quero não? Dobra o passo do próximo É pensa direito aí viu Que agora tu tem fim E com o fim menino é mais despesa Ah é quem mandou ser pai O moleque nem é meu filho Pai é quem cria Mas eu nem criei ele E ainda tá reclamando? Oxi Tá tá para Minha cabeça já tá bugada E tu tá bugando mais Cojou meu lindo Lembre-se Tem coisa melhor que casar com a mulher com o fim Assim tu tem desculpa pra ver os episódios do pica-pau Mas nem vou ter mulher Só o filho E ainda tá reclamando? Carai sabe muito Então hoje eu acordei com uns barro duro Quem homem sabe Quem homem sabe Mas nesse calor como sua bunda hein Se eu passar um mês no litoral Quantos dias eu litorei? Minha tatua é bom né Mas pena que dá uma dor nas costas Desgraçada Vocês sabem porque não existe flor preta E o Haluque hein Ah e tu conhece o Alex? Aquele que colou teu cu com durex Aí mano Será que o marinho ainda tá aceitando me comer atrás do armário? Eu sou muito mais louco que todos vocês Eu acho que o nazismo Mulher usa calcinha É a sociedade Linda Homem usa calcinha Mulher tem peito pequeno Ciência Silicone Homem tem peito pequeno Ciência Olha eu não sou racista Mas eu acho que Mano se você não gosta de gay É só não dar o cu mano Ou será o próximo cantor de sertanejo Que vai pegar a minha hora? Sabe quando você vai dar o cu? Aí eu fui lá Dar um beijo de despedida Motorista do Uber me embateu Sabe quando você tira a roupa Pra ver o shape no espelho? Fiz isso E o vendedor das casas do Bahia Me expulsou Você tá doido Se fosse mulher pelada aqui Tava todo mundo batendo pau E o like no vídeo Vocês não vão dar não hein Cada like é um centímetro de pinho Será que entendeu mesmo? Talvez tu ache que tu é classe baixa Mas na verdade É classe baixa Não sei se percebeu Satoru Mas a competição entrou pra outro nível O que perder Vai ter que entregar tudo isso E está ficando cada vez mais perigoso Nossa se eu sou uma águia Tu é um leão meu campeão Uma fera indomável Mas sem tu não tem jogo Tu que é o bicho Uma águia imparável Mas tu é apelão mesmo viu É esse escudinho aí de hack né Eu passei a tarde toda Passando pano nesse chão Apagando os desejos de pica na cadeira É triste né Ele ter que ser o receptáculo do cara Um hominitrix Ter que passar por isso É ruim demais não? Que parco de namorada Eu sou homem Meu nome é Gabriel Porra Mas eu Eu pensei que era uma menina Doblando Mano É um calvo Mano Mano Sou profissional Sabe o que seria massa Se tivesse um jeito De resolver as maldições Da raiz Tá ligado O cara saiu vivo Mas se jogou Faltou só tocar Eu vou na essência Ah eu queria ser convidado Também para fazer Uma dubladezinha lá Mano Na moral Muito bom Opa E ae Sasquinha o Tirrinha Tu tá me seguindo Desde a escola né Se vier pra cima Eu puxo o canivete E te arranca os bagos Viu Nossa Que isso Moleque é um cria Do Rio de Janeiro Relaxa ae Playmobil Eu vim aqui Pra te adotar É isso mesmo Seremos uma família Ah aquele cara É pai dele Por um cara pobre Eu pobre? Tá doido De onde eu tiro isso? Tá andando de pé Por que? Cadê tua Ferrari? Meu filho Eu tô andando de pé Porque eu gosto De me manter saudável Tá? Pregote Só esse óculos Aqui que eu tô usando É cinco pau Tem dinheiro pra pagar Cinco pau Em um óculos E não compra um carro Então tu é burro Cacete O moleque tá me solando No argumento Que porra é essa? Esquece então Na verdade eu vim aqui Pra te treinar Você vai entrar na escola Jujutsu Vai usar vários Poderzão E virar um menino fortão Nessa escola aí Tem merenda? Ah Tem, tem com certeza Tem bolacha com nescau Sim, tem isso também Cachorro quente com suco Sim, sim Cousco com ovo Menino Oh menino lindo O que tem de lindo Tem de chatinho, né? Sim, vai ter tudo isso E se eu não tiver Eu compro pra ti Relaxa, eu tenho dinheiro Andando a pé Não uso o poder da monobola Não uso o poder da monobola Ó, o negócio é o seguinte Eu tenho que te levar Porque teu pai Meu pai? Ele voltou? Ele tá aí? Não Ele tá trabalhando Em uma nova logo Pra Apple Pra nova maçã Hã? Nada, nada, nada Escuta Vamos pra escola Jujutsu Tá com tudo na mochila aí? Já vamos agora Andando? Puta que par... Sim Andando Fofinho Lindinho Menino educado Do capeta Hum Vai ter cachorro quente com suco mesmo? Ai, caraca Foi muito boa essa redoblagem Do Vice Mix, cara Bom, gente Tá aí, gente Vai uma paródia aí Foi 44 minutos e 44 segundos Certinho, mano Caraca Bom, gente Tá aí, tá? Com certeza Como eu falei Eu tomei bastante spoiler Mas não me importa Até porque eu também Não tô acompanhando Então não vejo problema De de repente pegar um dia Pra assistir aqui Quem sabe em live Não sei Mas, mano Curte demais aqui Como sempre eles arrasando aqui Já tem um tempinho já Que eu não assisto o Vice Mix, cara E vocês também pararam de pedir Então, né? Enfim Esse aqui Como eu falei no início Foi uma doação E um dos mitos, tá? Mas, de qualquer forma Eu curti demais Esse vídeo do Vice Mix aqui E queria tanto ter uma participação Fazer uma participação De dupla reta Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Bom, gente É isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Alexandre, o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito, amigos e família Eu não sou ninguém